Olá, meus amores! É o seguinte, a Fabiana veio tirar o portão junto com meu cunhado, que eu doei meu portão pra ela Eu vou colocar um portão fechado aqui, né gente? Vou explicar pra vocês Então aqui, ó, olha lá o portão, ela vai pintar tudo, é uma grade de quase 11 metros E aí meu cunhado veio tirar, vou mostrar aqui pra vocês, que a Fabiana tá muito feliz Né, Fabiana? Aqui, ó, a Fabiana tá muito feliz com o portão Eu quero ver quem que vai entrar na casa dela agora Entra nada Agora não entra, né, cunhado? Não Então, ó, você acredita, gente? Ele tirou o portão no instante, olha só que maravilha Olá, meus amores! Olá, meus amores! Hoje eu vou mostrar pra vocês o diário da reforma na frente da minha casa Vou mostrar pra vocês como que tá ficando, tá? Então, bora lá comigo? Então, meus amores, vou mostrar pra vocês aqui Como que tá a reforma aqui na frente da minha casa Tá uma bagunça, uma sujeira que vocês não podem imaginar Bom, deixa eu fechar a porta aqui, para os meus dogs Calma aqui Hoje é sexta-feira Dia de feira, né, gente? Eu gosto de sexta-feira Aqui, na garagem, vai ser passada uma textura branca Sabe por quê? Pra não esquentar muito O branco, ele não deixa esquentar muito Então, aqui, ó Vai ser passada uma textura branca Aqui dentro da garagem O Eder já marcou tudo com a fita aqui Ele já colocou toda a fita aqui, ó Tem fita aqui Pra quando for passar a textura Aqui estão as tintas Aqui, gente É aquele cristal que eu vou passar no muro, olha Aqui são as atas de cristal E aqui as texturas E tem mais textura aqui Não, na realidade Essa textura que vai ser passada aqui Aqui na garagem Aqui, ó É essa textura aqui, tá? E aquela textura que eu mostrei ali Vai ser passada ali nos muros O Eder já passou o fundo Aqui é um fundo para passar a textura Ó Ele está rebocado, mas ele já passou O fundo E aqui na frente da casa também Aqui, ó Vai ser textura E aqui vai arrancar esses vidros Que vai colocar uma porta de abrir Onde vai ser o cristal da Giovana Bom, isso aqui vai ser feito por último, tá? Por último Porque a Giovana precisa comprar a porta ainda Então, gente Aqui vai ser feito a textura Olha o piso como que ficou Vou dar uma olhada no piso Imitando pedra O Eder está pintando o portão agora Está ficando lindo Olha só Esse piso imitando pedra Ficou lindo, né? Ficou lindo, né? Opa Ontem os Eles vieram colocar o motor do portão Depois, é claro Eu vou mostrar abrindo o portão E fechando aqui Rapidinho Colocaram o motor do portão E o Eder está aqui Só na pintura, né Eder? É Está só no capricho aqui O Eder é caprichoso Olha lá Olha que cor bonita É preto onyx É preto onyx Gente Ficando bonito Aí quando ele pintar todinho o portão Eu volto para mostrar o portão todinho pintado Olha lá como se pinta Pinta com o revólver Ele marca tudo com as fitas Tem que marcar ali da lateral E é isso aí Estou mostrando aqui um pouquinho para vocês Mas vai ficar bom depois de pronto Vai ficar bom depois de pronto Essa frente aqui da minha casa Ó Então Aqui, ó Vai ficar lindo Isso daqui Arrancou o número Ali tinha o número Porque eu comprei um número enorme De nosso que foi ser colocado ali na frente Então Olha só Isso daqui vai ficar a cor mais linda Eu gostei muito do piso Gente Gostei muito Vamos lá Mostrar um pouquinho aqui Aí, gente É o seguinte Ó Aí O Eder colocou A soleira Aqui para entrar o carro Soleira Que É mármore Eu acho Ele falou Que era melhor Colocar, né Para quando Os carros Subissem aqui Passados aqui Não quebrassem o piso Ó Olha como está ficando lindo Olha como está ficando lindo Vai ficar lindo Isso daqui Aí, gente Deixa eu mostrar aqui mais Olha o motorzinho Então vamos lá Ó Ontem colocou o interfone Ontem colocou o interfone Aqui as cartas Vai ser colocadas as cartinhas Aqui Carta nada Hoje em dia não se recebe carta mais, né Ah Eu gostaria de receber cartinhas De vocês Eu gostaria Viu De receber cartinhas De vocês Viu Gostaria de ficar tão feliz O Eder já passou o fundo aqui Que vai ser colocado o cristal E Ele já pintou a porta Da entrada do escritório da Giovana Que vai ser aqui E Oi Ai, moça Eu vou deixar Viu Eu tenho Vou deixar Obrigada Eu vou deixar Viu É O homem vendendo chinelo É bonito É bonito, né Quanto que está Então Eu vou deixar agora Deixa para a próxima vez Tá Obrigada Obrigada, viu Que você venda muito Viu Então, gente Ele já passou o fundo aqui Que vai passar o cristal A porta já foi pintada Olha que lindo Esse preto Chama preto onyx Olha, brilhante Bonito Nossa, que tinta bonita, né Eder? Que tinta bonita Brilhante, né? Leônita Bonita, né? Nossa Ficou lindo Ficou lindo Lindo, lindo Lindo Leão Gosta de coisa brilhante Né? Então Aí o O Eder falou assim Ela colocou soleira Aqui também Aqui na entrada Da Onde vai ser o escritório Gente Olha que tinta Fiquei Apaixonada Pela essa tinta Então Quando começar A passar o cristal Eu venho mostrar para vocês E aqui vai ser o interfone Da Giovana Para os clientes dela E aqui vai ser a placa Né? Então Gente Olha só Ele fez o acabamento Tudo com o piso Aqui Falta fazer o acabamento Ainda Do relógio Aqui Deixa eu mostrar aqui De longe Assim Que dá para vocês Ter uma visão Né? Ó Tá vendo? Olha como Tá ficando lindo Lindo, lindo, lindo E Bom Aqui já falei Do acabamento O interfone Então Tá ficando muito bonito Vai ficar lindo Isso daqui Seu Antônio Precisa pintar O porção dele Ah Seu Antônio Ó Então Vai ficar Show de bola E o Éder É caprichoso Hein? O Éder Capricha Ele vai caprichar Caprichoso É bom Ter uma pessoa Que capricha No serviço Né? Tá bonito Então Então quando O Éder Então quando o Éder Pintar Todo o portão Aí eu venho Mostrar E venho Mostrar Quando ele Começar A fazer A textura Também Aí eu vou Mostrando Assim Um pouquinho De cada Entendeu? Aí eu vou Mostrando Para vocês Então Até mais Meus amores Eu quero Mostrar Para vocês O portão Já pintado O Éder Já pintou O portão Né? Estou mostrando Para vocês Assim por etapa Gente O Éder Já pintou O portão Olha só Que lindo Que ficou E eu vou Mostrando Assim para vocês Por etapa E eu mandei Colocar Aquele portão Com abertura Rápida Oito segundos Acho que é isso Então Gente Eu vou Depois eu Abro o portão Mas eu quero Mostrar Para vocês O Como é que chama O cristal Que o Éder O que o Éder Está passando Lá na frente Olha Mas ficou lindo Né? Estou assim Maravilhada Vou lá na frente Agora Bom gente O Éder Está fazendo O cristal Olha É tipo Uma areia Dá uma olhada Fica uma areia Que passa Depois aí Quando ela seca Ela não vai ficar Nessa cor Ela vai escurecer Um pouco mais Depois eu vou Mostrar para vocês Olha lá Como é que faz A aplicação No muro Vai ficar lindo Né gente? Mas aí eu vou Mostrar para vocês Agora e depois De pronto Né? Porque agora Não dá para ter Uma noção Né? Aí ele pega A Ele pega Coloca na espátula Espera aí Ele vai ajeitar Ali Vai ajeitar Ali É muito bonito Quem quer fazer Aí na casa Como chama isso? É cristal? É Olha lá o acabamento Que ele faz Embaixo Ó Gente tem que colocar A fita hein? Vai ficar tudo Tudo Desmaterulado Tome a cor Some tudo Olha lá que lindo Que fica Ó Olha o capricho Viu? Pode fazer na sua sala Vou mandar o Eder Fazer na parede Da minha sala Para ficar bonito E é rápido Hein? Você também Se você quiser Você pode aplicar Não Gente Eu ficava imaginando O acabamento Como é que ia fazer O acabamento Aí na lateral Zinha É? Agora ele tá tirando As fitas ali Ó Fez o acabamento Se você quiser Se atrever Fazer Você também pode Fazer Tá vendo? É só você pegar A espátula Dá uma treinadinha Aí também Você pode fazer Na sua casa Na sua sala A musiquinha Do gás Ó Ele vai pegar Tem que ser Espátula De alumínio Né? De aço De aço A espátula Tem que ser de aço Aí você pega A areinha Que é o cristal Coloca Na espátula Tá bom Gente Olha lá Não precisa ter medo Não, tá? Não precisa ter medo De fazer Não Ó Tá vendo? Se você quer Uma coisa Bonita Assim Diferente Né? Vale a pena Tá vendo? Gente Legal, né? Então é isso Daí, gente Agora eu só vou voltar Quando ele tiver Tudo pronto aqui Que eu vou mostrar Pra vocês E quando ele Começar a fazer A textura lá dentro Aí eu também Vou mostrar Tá? Por enquanto Não é só Por enquanto é só Ah Ah E eu abri o portão Que eu ia mostrar Pra vocês Então, gente Olha o portão Pro lado de fora Ficou lindo Que pintou Ficou maravilhoso Deixa eu mostrar Agora um negócio Pra vocês Peraí Agora eu vou mostrar O portão Com abertura rápida Olha só Ó Presta atenção Olha lá Olha que rápido Viu só? Já abriu Agora eu vou fechar ele Agora eu vou fechar Olha a rapidez Viu só, gente? Pronto Não é aquela Abertura lenta Eu mandei Colocar aquela Motor de abertura rápida Então é isso Depois eu volto Com vocês Gente Hoje eu vim Filmar O cristal Aqui no muro Vocês lembram Que o Eder Tava passando Ele tava Meio esbranquiçado É por conta Da cola Agora já é Outro dia E já secou Lá em cima Vou mandar Colocar a calha Tá? A calha Então olha só O cristal Como que fica Conforme bate o sol Ele vai brilhar Ele brilha Ele dá Um brilho Eu vou filmar Pra vocês A tarde Quando tiver Batendo sol Mas ele tem Um Os negócios Brilhantes Agora tá Sombra Não dá Pra ver Então Olha O Eder Fez o Acabamento Maravilhoso Essa tinta Aqui É preto Onyx Que foi pintado Aqui o portão Aqui ele vai pintar Depois Que é o relógio Né? E o Tem o negócio Da água Que foi feito Aqui no canto Né? Olha Fica pros caras Fica pros caras Vim medir A luz A água E aqui E aqui Assim Olha só Que bonito Que ficou Então é isso Pra quem quiser Fazer no muro É o cristal Gente Muito lindo Tá? Lindo 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 Então A tarde Eu vou ver Se eu consigo Filmar É Não Eu vou filmar Pra vocês Verem o brilho Que reflete Tá bom? Bom Minha gente Diário Da Reforma Aqui na frente O Weather Ele vai começar Passar textura Aqui Agora Nos muros Né? Olha Ele tá Já passou O fundo Aí Ele Vem com a Espátula Ele dá Uma Espadinha Vê onde Tá Mais Esse muro Ele tá Imperfeito Por isso Que a textura Vai servir Pra quem Tem muro Que não é Muito Perfeito Na sua Casa A textura Serve Pra isso Então Passa Deixa eu mostrar A textura Pra vocês Tá uma bagunça Aqui de pintura Mas olha Só Como que É A textura Né? Parece um creme Né? Olha lá Tá vendo O Heder Tá misturando Olha lá Aí você mistura água Heder Misturar água Então gente Tem que misturar água Também um pouco De água Ah mas eu quero fazer Sozinha Se você quiser Até pode fazer Também né? Aí você tem Que misturar O tanto de água Que vem na embalagem Falando pra você Misturar Olha só Que bonito Que a textura É camurça Viu gente? Mas tem várias cores Tem goiaba Tem vermelho Tem amarela Sei lá Tem um monte de cor Eu fiz essa cor aqui Ó Tá vendo? Aí daqui a pouquinho Eu volto com vocês Aí coloca água Ele colocou água Agora mistura A textura Tá vendo? Olha lá Opa Então É Negócio de pintura Fica tudo sujo Né? Olha essa bagunça Mas é assim mesmo Não tem jeito Então A textura Decora Brasil É dessa marca Que decora Brasil Pra quem quiser Fazer textura Na sua casa No muro Então É isso Também Tá ali ó Só na mistura Eu sei que vocês gostam De ver Ah é muito grande E o maior Sertanil Ajudando Aqui vai ser branco Tá gente? Aqui vai ser textura branca Porque É pra não esquentar muito Assim Fica aqui A garagem Né? Faz aquele calor E a minha casa Virada pro sol Da tarde Então pega Sol a tarde inteira Então é isso Também Se você quiser fazer Tá bom Gente? Olha lá Que bonito Tem que pôr a mão Na massa Tem que pôr a mão Na massa Aqui todo mundo Ajuda Olha lá O Moacir Tá me ajudando É Auxiliando Tem que pôr a mão Na massa É isso aí É isso aí A vida da gente Então É o seguinte O Eder vai começar A passar textura É Ele pega um Muito mais isso daí Uma espátula grande Um negócio Uma desempenadeira grande E passa Assim ó Como vocês estão vendo Ele vem pro outro lugar Pra passar a textura Então Olha lá Todas as imperfeições Que tem esse muro É antigo Essa casa tem 28 anos Olha Esse muro Dá pra ver Que ele já tomou Muita chuva Ele tá imperfeito Então A textura Ela vai tirando As imperfeições Olha lá Ele vai até em cima Depois vou mostrar A hora que ele passar o rolo Agora Ele vai passar O rolo Tá vendo Olha lá Como é que fica Essa é a textura Olha lá Tá vendo Muito legal Muito legal Quando você for comprar o rolo Tem vários tipos Que faz o menor Eu pedi o que faz Acho que o maior Esse daí Olha lá Aparece É Olha lá Não aparece Essa não cobre O defeito de baixo Como fica Eu vou saber de perto Olha Agora vocês estão sabendo Como é que faz Né Daqui a pouco Não é volta Isso aí Olha lá Que bonito Que fica Ó Então é isso Depois Depois quando tiver Tudo feitinho Aqui eu vou mostrar Para vocês Como vai ficar Ficou assim Muito bacana Né Gente Quero mostrar Para vocês O cristal Já secou Olha só Olha só Que bacana Já está Sequinho Mas ficou Linda Na frente Na frente Aqui da minha Casa Aí Gente Eu vou mostrar O restante Depois Vem Amanhã Fechar Aqui Aí Gente Só falta Terminar Aqui na Frente Aí Quando terminar Tudo Aí Eu taco O vídeo Aqui na Internet Para vocês Verem Como ficou É isso Aí Meus Amores Já acabou A pintura Aqui da minha Casa Olha só Como ficou Lá Do outro Lado É o Escritório Da Giovanna Ainda Falta Colocar As calhas Ali em cima Que vai ser Colocada Aqui em cima Do portão Na cerca Elétrica Para ter Mais proteção Igual tem Ali no vizinho Mas já está Todo pintado Aqui Olha só Que maravilha Que ficou Portão Eletrônico Olha Olha a altura Meus Dog Olha só Gente Olha só Como ficou Ficou lindo Né Ali é o carro Do Leonardo O carro Do Leonardo Ali é o escritório Da Giovanna Separado Né Aqui Mas ainda Vai fazer Algumas Coisinhas Aí Que faltam Os arremates Né Mas Por aqui Já Já está Terminado Olha a textura Gente Olha o piso Como eu falei Para vocês Olha a textura Agora o que Falta É a piscina Lá no fundo Do quintal Olha como ficou Bonito Agora Mais para frente É a piscina Vou colocar A piscina Com cascata Essas coisas Mas isso é Mais para frente Ficou lindo Né Gente Ficou lindo Agora aqui Só tem o carro Do Leonardo E o meu carro E o meu carro Mas por aqui Já está Terminado Tudo feito Com textura Ó E lá na frente Vocês viram Que foi feito Tudo com cristal Tudo Olha que grande Ainda cabe Mais carro Aqui Então é isso Gente Por aqui Eu vou terminando O vídeo Qualquer coisa Com mais Novidade Eu volto Né Né Obrigado.